Vejam, não existe crime nestas manifestações. Dizer que a tia do Zap com um cartaz dizendo que a intervenção militar está cometendo crime é crime. É crime. E mais, eu vou ler de novo a lei. A lei, essa lei que o Léo acabou de citar, diz É crime tentar, com o emprego da violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Ou seja, a lei é clara. Você pedir para abolir o Estado Democrático de Direito é apenas crime se for feito com emprego de violência ou grave ameaça. Desculpa, a tia do WhatsApp pedindo intervenção militar, não... Não continuem, se está certo, Paulo. Num Estado Democrático de Direito, você pode pedir o que você quer. Não, continuem, se estão certíssimos. Ó, você que está em frente de quartel, primeiro, você é um maluco. Você é um desocupado. E você é um criminoso. Isso, xinga grande parte do povo brasileiro. Isso não é povo. O povo que... Isso não é povo. Os 60 milhões... Não, o povo é você, né? Os 60 milhões... O povo é MECT, invasão de terras privadas. Os 60 milhões que votaram no Lula são o quê? Não são povo? Os 60 milhões que votaram no Lula são o quê? Os 60 milhões que votaram no Lula são o quê? Todo mundo é povo. Todo mundo é cidadão. Os 60 milhões que votaram no Lula são o quê? Os que votaram no Bolsonaro e não compactuam desse discurso golpista. Espera a sua vez para falar. Espera aí, turminha. Espera a sua vez para falar. Eu estou fazendo um ponto aí. Calma. Espera aí. Vamos lá. Eu estou com muita tranquilidade aqui. Esse é sempre o momento de ter uma certa serenidade, né? Paulinho Figueiredo, por favor, se puder concluir o seu raciocínio. Em seguida, Leonardo, eu passo a palavra para você, tá? Na paz. Eu estava no parágrafo final aqui. Eu estou dizendo que não só não é crime, como segunda e terça-feira eu estarei na corte interamericana, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando com a Carla Zambelli e outros os abusos institucionais que estão acontecendo no Brasil. Eu vou pessoalmente. Eu não vou mandar ninguém. Eu vou. Pô, mas você não vai fazer o morning nesse dia? Eu não vou ficar parado, sentado, vendo o que está acontecendo com a democracia no Brasil. Para isso que existe a Comissão Interamericana de Direito. E vou, sim, apresentar uma denúncia contra as arbitrariedades que estão acontecendo no Brasil. Isso não pode continuar assim. Alguém precisa fazer alguma coisa. Farei. Claro que vou fazer. Muito bem. Vamos por partes aqui. Léo, você pediu. Não, primeiro, não, eu preciso, porque é impressionante, eu preciso reiterar o tempo todo que tem tipificação no artigo 286 do Código Penal Brasileiro de Incitação. É um crime. Não estou falando nem de Constituição, que é a nossa Carta Magna de 88. Mas no Código Penal Brasileiro existe o crime de incitação no artigo 286, que trata justamente desses casos. Agora, se vocês querem continuar alimentando essas pessoas a pedir golpe de Estado, intervenção militar e achar que isso é ok, e achar que isso vai de acordo com o bom senso, tudo bem, continuem alimentando essas pessoas. Porque nem todo mundo já saiu desse barro. Siqueira Júnior, que é um dos maiores expoentes do bolsonarismo na mídia brasileira, o próprio Roberto Justus, empresários, políticos, todos que apoiaram o Jair Bolsonaro, estão pedindo, pelo amor de Deus, que vocês parem de ir para a frente de quartel, pedir por intervenção militar e por golpe de Estado. Aí você pode protocolar junto com a criminosa Carla Zambelli, lá o pedido na corte. Cara, eu estou louca para ela te meter num processo. Ô Carla Zambelli, você que assiste o Morro, processa esse cara para ele aprender a ter responsabilidade com as palavras dele. Eu chamo ela de criminosa. Ele acha que porque é de esquerda, ele pode falar tudo que vem à cabeça dele. Eu chamo ela de criminosa. Todo mundo precisa estudar, menos eles. Não é de ficar, precisa estudar direito. Agora, quem saca a arma no meio da rua e persegue uma pessoa não é criminoso. Quem foge do Brasil depois de incitar golpe de Estado não é criminoso. Não sou nem eu quem estou dizendo isso. Então vocês podem protocolar que não vai dar em nada. E eu só dou risada disso porque essas pessoas são motivo de entretenimento e eu dou muita risada. Continuem aí pedindo golpe de Estado, televisão militar. Quem que fugiu do Brasil? Quem que fugiu do Brasil? Quem fugiu? Tomara que eu meto um processo em você, porque ela foi bem clara ao dizer que ela saiu do país. Ela não está fugindo. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. A Carla não pode sair do país, senão ela está fugindo. Ela está no Brasil? Ela saiu. Qual? Então ela não está no Brasil. Você viaja e aí você é considerado fugitivo, é isso? Ela está viajando, ela está de férias em Bahia. Ela está viajando. Ela está viajando e ela vai participar aí com o Figueiredo. Então volte, porque já tem processo de cassação que deputados protocolaram para que ela seja cassada. Peraí. Já tem deputados que protocolaram. Cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, para de falar besteira. O Bolsonaro defende aquela zambélia. O Ricardo Salles falou mal daquela zambélia e vocês estão defendendo aquela zambélia. Gente, as pessoas podem falar, irmão, o que quiser, eles têm a sensação dele. Peraí, Léo. Deles aí. Peraí, Léozinho, você está muito nervoso. O Marco Aurélio, o Marco Aurélio, porque o Léo gosta do Supremo Tribunal Federal, né? Ele fala que os ministros, eles são os todos poderosos, que entendem super de constituição e a gente tem que respeitar o que eles falam. É isso, né? É isso. Você concorda? Não, não. Você, você, você é a favor desses ministros. Ok? Não, defenda o Supremo Tribunal Federal. Você acha que eles são mega inteligentes e o que eles falam é lei. Isso. Bom, olha o que o Marco Aurélio, o que o Marco Aurélio, que foi ministro durante... Bom, bom, isso aí mesmo. Respeito. 25 anos no Supremo Tribunal Federal, acho que foram 25 anos, entre 25 e 30 anos. Olha o que ele falou. Defender golpe de Estado faz parte dos direitos de uma democracia. O Leonardo, ele quer saber mais que o ministro, que foi 25 anos, ministro do Supremo Tribunal Federal. Faz parte da democracia. Você defendeu o que você quiser. O povo brasileiro, aproveite. Bandeira branca, Bandeira branca, Bandeira branca, Bandeira branca. Que tem 20 anos, quer saber mais que o Marco Aurélio, que foi 25 anos, ministro do Supremo Tribunal Federal. E os outros 10 ministros errados, os outros 10 ministros errados. O povo é um inconstitucional, anda fora da lei, meu. Por favor, acabou com essa história.